Entre tantos desafios que os novos ministros terão que enfrentar, uma pasta em especial chama a atenção do trabalho. A evolução tecnológica criou novas oportunidades de emprego e novas relações entre patrões e empregados. Além disso, surgiram novos regimes, a informalidade cresceu e, em cima de tudo isso, como ficam os direitos, a proteção dos trabalhadores e a segurança de quem contrata. Para falar sobre tudo isso, recebemos em nosso estúdio em Brasília o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. O senhor foi ministro do Trabalho no primeiro mandato de Lula, deixou o cargo há 16 anos. E agora volta encontrando esse cenário bastante diferente, cheio de mudanças, especialmente depois da reforma trabalhista do governo Temer e de decisões do governo passado, como o saque-aniversário do FGTS. O senhor já anunciou numa entrevista ao jornal O Globo que quer acabar com essa possibilidade de saque-aniversário e a repercussão, certamente o senhor viu, foi enorme. Daí a pergunta, vai manter essa proposta de acabar com o saque-aniversário? Boa noite, Márcio. Boa noite, telespectadores. Obrigado pela oportunidade. É importante a gente conceituar o papel do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia foi criado em 1967, em substituição à estabilidade do emprego. Quem estava no emprego há nove anos e meio, passava a ter estabilidade no emprego e em caso de demissão, a indenização seria em dobro. Criou-se o Fundo de Garantia, em tese por opção, mas na verdade todos foram obrigados a cumprir o regime do Fundo de Garantia, que trouxe duas questões. Primeiro, o conceito da poupança para o trabalhador, conta individualizada, para quando, eventualmente, uma demissão, ele poder ter uma segurança. Já que não tinha indenização em dobro, você tem uma poupança que era construída no tempo para que ele pudesse se proteger no período de demissão. E indenização de uma multa de 40% do valor do fundo que estava acumulado em sua conta, pago pelo empregador, para protegê-lo nesse período do desemprego. E a segunda tarefa do fundo é financiamento da casa própria, da habitação para esse trabalhador. Ou seja, e construção de habitação gera emprego. Então, ele tem a tripla função, o fundo de garantia. Quando eu fui ministro do trabalho, durante o governo Lula, de 2005 a 2007, eu construí o FII FGTS, ou seja, o fundo de investimento do FGTS, para crescer ainda mais, potenciar ainda mais o fundo, para poder financiar investimento em especial na melhoria das condições de trabalho, nas condições de vida da população, nas comunidades, projeto de saneamento, por exemplo, além, por exemplo, da habitação, passaria também a possibilidade de investimento em saneamento. Tudo isso para melhorar o rendimento também da conta do fundo de garantia para esse trabalhador. Quando você, e tinha uma possibilidade em caso de emergência, em caso de uma situação agravada, por exemplo, trabalhadores em estado terminal, com doenças muito gravíssimas, então tinha essa exceção da possibilidade do saco de fundo de garantia. O governo anterior vem e cria para colocar dinheiro na praça, já que não gera emprego, não gera oportunidade, botar no desespero, criou a possibilidade do saque aniversário. E o saque aniversário, ao mesmo tempo, seria a calção, vamos dizer assim, para o empréstimo consignado, criando um agravamento. O empréstimo consignado, inclusive, de forma elevada, um negócio absurdo que está acontecendo no mercado, uma distorção total do papel do fundo, e, portanto, é preciso recolocar nos trilhos. Evidente, como eu disse também, esse governo não é o governo da canetada, da canelada, é o governo do diálogo e da composição. Isso será submetido, evidentemente, ao Conselho Curador do Fundo de Garantia para, a partir daí, oferecer ao presidente Lula essa possibilidade. Mas eu estou convencido que esse é o caminho certo. O Yuri tem uma pergunta para o senhor. Yuri Pita. Obrigado, Márcio. Boa noite, ministro. Obrigado por estar conosco. Deixa eu pegar um pouco desse gancho e do quanto está colocada ali a expectativa do que vai ser revisto ou reanalisado em torno da reforma trabalhista, que o Márcio mencionou, foi feita no governo Michel Temer, para duas questões. Para ouvi-lo do ponto de vista técnico, em relação ao que se pode mudar em termos de legislação trabalhista, e aí já pergunto por sua trajetória, se o imposto sindical está definitivamente descartado qualquer tipo de volta de imposição de cobrança aos trabalhadores. Mas também pergunto, do ponto de vista político e por sua proximidade com o presidente Lula, o quanto das medidas que estão sendo anunciadas e que estão sendo colocadas pelo atual governo, nesses três primeiros dias úteis, tem de revisão, reconstrução, que é o slogan do governo, e o quanto tem de certo revisionismo, de certo revanchismo que alguns críticos, que a oposição já começa a apontar em algumas medidas que estão sendo ventiladas ou já colocadas para o debate público. Veja, Yuri, agradeço a pergunta, um abraço a você, um prazer estar aí mais uma vez. Obrigado. Olha, não há revanchismo, isso não existe. Nós precisamos olhar para o Brasil, para o povo brasileiro, no processo de unidade, unir o país, ou seja, nós precisamos dar mensagem de esperança, de oportunidade, de crescimento, enfim, é por aí. É a reconstrução para dar oportunidade na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na geração de empregos em especial. No campo do trabalho, a ideia é você fortalecer, valorizar o processo de entendimento, de negociação coletiva. O contrato coletivo tem que ser, a lógica ser perseguida. Aquela coisa da individualidade, da relação do indivíduo com uma empresa poderosa, ela não existe, ela se coloca em uma situação muito fragilizada. Então, a negociação coletiva será valorizada. Não haverá revogaço, canetaço. Isso aqui será construído também no entendimento, dialogando com o segmento empresarial, com o segmento de trabalhadores, com as centrais, e o processo de... O que tem entendimento vai sendo encaminhado. Não precisamos pegar um pacotaço para encaminhar para o Congresso Nacional. Um diálogo amplo com o Congresso Nacional, com todo o segmento do parlamento, um diálogo com o judiciário, com o Ministério Público do Trabalho. Vamos ter uma agenda intensa de muita conversa, de muito cafezinho, para poder construir entendimento. Eu acredito, sinceramente, fiz um encontro com as centrais, muito rápidas, mas foi muito positivo essa possibilidade. Vou ter que fazer uma agenda pesada também para ouvir os empresários no processo de construção desse entendimento. Até por essa razão, não dá para falar... Muita gente fala, em 100 dias. Eu falo, pessoal, eu fui prefeito há 8 anos, já fui ministro. Eu não sou fã dessa lógica de, olha, os primeiros 100 dias. Nós precisamos fazer todos os dias. Se todos os dias puder ir construindo, botando mais um tijolinho, vamos botando para lá na frente entregar a casa inteira. É assim que a gente trabalha. Então, essa é uma meta a ser perseguida para o primeiro semestre. Adianta a gente falar que vai fazer em 90 dias ou 120? Porque, sim, se for 90 não está bom, se for 150 não está bom. Então, vamos com calma, com cautela, com tranquilidade. Agora, o imposto de cal não tem retorno. Isso está descartado solenemente pelo presidente Lula, pelo entendimento que nós construímos ao longo do tempo. Aliás, era para ter acabado lá durante o governo Lula. As centrais é que vacilaram no entendimento de um processo de valorização da negociação coletiva, da representatividade. Os sindicatos têm que ser fortalecidos. Não dá para ficar carregando aqueles sindicatos que não representam absolutamente ninguém. Portanto, há aqui um processo grande de modernização que haverá que passar. E quando se fala de sindicatos, não estamos falando de sindicatos só de trabalhadores. Estamos falando de sindicatos de empregadores também. Que muitas vezes a gente esquece que o lado empresarial também tem a sua organização sindical. Também tem que ser fortalecida. Esses interlocutores têm que ter credibilidade para construir. E nós vamos buscar construir. E o governo, na verdade, ele vai atuar mais como um árbitro em relação das relações entre capital e trabalho para a construção do entendimento. Tem o entendimento, caminha para o parlamento. Não tem entendimento, continua conversando. Desculpa, quase cortei o senhor. Ministro, a próxima pergunta vem aí de Brasília, da nossa analista Larissa Rodrigues. Ministro, boa noite. Que bom falar com o senhor, receber o senhor aqui nos nossos estúdios de Brasília. Ministro, há muito tempo se discute como valorizar e dar um pagamento digno aos motoristas de aplicativo, entregadores também ali de alimentação e outras coisas por aplicativo. Já se tentou aprovar algumas coisas no Congresso Nacional, não se conseguiu. Durante a campanha, o presidente Lula disse que iria valorizar esses profissionais, mas há também o entendimento por parte dos contratantes que não é possível. Eu queria saber como o senhor pretende tentar intermediar essa relação que vai acabar ficando na sua responsabilidade. Na verdade, nós temos que ter muita cautela nisso, ao mesmo tempo, ousadia. Nós precisamos fazer uma regulação. O que não é possível, é isso que o presidente Lula sempre se manifestou, é que um trabalhador tem que trabalhar 16 horas por dia para poder levar o leite para casa, o arroz e o feijão. Uma jornada de 16 horas, ele pode ser considerado um trabalho semi-escravo. Portanto, é preciso olhar do ponto de vista da valorização do trabalho, criar condições desse trabalho ser valorizado, de uma remuneração decente, cobertura social, não é possível um trabalhador, e no caso, estamos falando de aplicativo, portanto, está em vários segmentos da economia. Não é somente os motoboys na entrega, mas se pegar o caso dos motoboys, ele vive na rua para lá e para cá, uma maluquice total, uma loucura, correndo risco de vida. Ele cai, se acidenta, uma fratura, coisa parecida. Quem garante o sustento da família durante esse período que ele está se recuperando? Então, é preciso aqui criar uma proteção social, é preciso criar condições de ele ter a cobertura previdenciária. E nós não estamos falando de ser a regra rígida do CLT, porque até os trabalhadores, muitas vezes, do aplicativo, não desejam esse caminho da legislação tradicional trabalhista. Aqui nós vamos, haveremos de encontrar no diálogo, inclusive as empresas de aplicativos, se manifestou que deseja ser ouvida, topa dialogar, é isso mesmo, nós vamos chamar todos para dialogar numa mesa, para juntos construirmos uma cesta de possibilidade, que o trabalhador, que o empregador pode acessar aquela cesta, para ter lá qual é o formato do seu contrato, com duas condições importantes. É preciso ter cobertura social e previdenciária, é preciso ter uma remuneração decente. Essa é a preocupação. É difícil? Com certeza. É complexo? Com certeza. Mas, se as partes sentadas, tiver a disposição de construir, com certeza nós vamos construir. A Espanha me parece que deu o passo nesse sentido, parece que é uma referência na comunidade europeia. Vamos observar a experiência da Espanha, vamos estudar os projetos que estão tramitando na Câmara. Hoje um deputado me falava, tem um projeto lá, você devia conhecer, muito interessante. Vamos conhecer todas as experiências. Se tiver alguém que, olha, conheci lá na Malásia uma experiência, enfim, vamos juntar tudo isso para construir a melhor saída, especialmente proteção a esses trabalhadores. Ministro, nós temos tempo ainda para mais uma pergunta do nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Naka, por favor. Eu agradeço, Márcio. Ministro, eu queria ouvir o senhor sobre a condição, a proteção social que o senhor mencionou agora há pouco. Boa parte da recuperação do mercado de trabalho que a gente viu ao longo dos últimos meses foi com o evento ali, a propagação do microempreendedor individual. Atualmente, a gente já tem quase 15 milhões de meios no Brasil e que tem a possibilidade de ter uma renda mensal de até 6 mil, quase 7 mil reais. Mas, normalmente, esses brasileiros contribuem apenas e tão somente com um salário mínimo. A gente não está gerando, ministro, uma geração de trabalhadores que vão estar desprotegidos lá na frente. O que é possível fazer com esse grande universo de quase 15 milhões de brasileiros? Veja, o microempreendedor foi criado do nosso governo lá, primeiro governo, presidente Lula. É um formato que busca trazer a possibilidade, a janela de acesso da proteção social. Agora, é preciso que a gente faça um debate e chame a atenção das pessoas. Talvez nós tenhamos que discutir lá no currículo escolar para que as pessoas vão criando uma mentalidade necessária do poupar, do se proteger, do planejar a sua vida, do ponto de vista previdenciário. Um jovem tem que ter consciência que um dia ele vai chegar na idade madura, que precisará de uma proteção. Portanto, quanto mais estiver lastreado numa proteção a mais alargada possível, é melhor para a sua, lá, quando tiver o seu filho, o seu neto, enfim, sua velhice, para curtir a sua vida. Então, nós vamos buscar fazer esse debate. Agora, o microempreendedor não pode servir, como me parece que vem acontecendo no mercado de trabalho, um desvirtuamento. O microempreendedor é aquele cidadão que ele tem o seu empreendimento, que ele pode ser do empreendimento da economia solidária. Você tem aqui a possibilidade de a gente aperfeiçoar esse debate. Nós vamos debater muito isso. É preciso discutir em todo o território. É preciso oferecer oportunidade das pessoas se formalizarem naquele ambiente que é possível fazer. O que não é possível é, vamos imaginar, se tem um formato de um trabalho, de um contratante, que ele necessita, por exemplo, de um processo de montagem, um processo de ilha de produção, contratar microempreendedor. Isso aqui é burlar a legislação, isso aqui é uma fraude trabalhista e, portanto, nós vamos também fortalecer o processo de fiscalização para poder, de fato, criar condições de proteção. Quando o microempreendedor... O microempreendedor é uma opção individual da pessoa, na medida, ou porque não teve condição de acessar um outro formato de trabalho e ele se viu na única saída, ter o seu empreendimento. Agora, o que não pode é um empregador dizer, você vai ser microempreendedor. Se tem empregador, não é microempreendedor. Isso parece que começa a acontecer no mercado de trabalho. Muito obrigado, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que nos deu o prazer de estar no nosso estúdio em Brasília. Muito obrigado e boa noite, ministro. Boa noite e sempre à disposição. Aquele abraço especialmente aos telespectadores e obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor.